Novidades tecnológicas na área de segurança e defesa. A Raidex 2018, em sua primeira edição, transformou os armazéns 3 e 4 do Pierre Mauá em um espaço de geração de oportunidades de negócios e divulgação de produtos e serviços nesses segmentos. Realizada pela empresa gerencial de projetos navais, em GEPROM, entre os dias 27 e 29 de junho, a feira contou com mais de 100 expositores de diversos países e cerca de 10 mil visitantes, entre eles 20 delegações internacionais. Além de conhecer as novidades no setor de defesa, o público também pode experimentar simuladores expostos na feira. Este aqui é um simulador de tiro e eu não fiquei fora dessa. Este sistema de treinamento virtual já está sendo empregado na capacitação das tropas militares brasileiras, assim como este simulador de paraquedas, que minimiza os riscos e os custos, com qualidade e eficiência. Qual a sensação desse simulador de paraquedas? Bom, a sensação de uma imersão total, você fica com a sensação mesmo de você estar no ambiente, com a movimentação do paraquedas, é uma sensação bem próxima da realidade. Eu achei muito interessante poder interagir, novas tecnologias, parece até que a gente está falando mesmo com uma pessoa, tem até um rostinho ali, gostei muito, achei muito interessante. Estiveram presentes no evento diversas autoridades civis e militares, entre elas o ministro da defesa e o comandante da marinha, que após a abertura, realizada a bordo do navio Doca Multipropósito Bahia, fizeram uma visita guiada pela feira. A feira, ela está com duas vertentes, uma é essa Rio Ridex, e a outra é uma base do saldo de defesa. Qual a importância disso? É mostrar que a forma, primeiro que defesa, é uma área que transborda para todas as outras áreas. A segunda, criar a oportunidade das pessoas se encontrarem, porque a forma de evoluir com o assunto de defesa é com parcerias estratégicas. Essas estratégicas, a gente se vê com um país, com outro, era se encontrar, conversar e fazer atividades ganha-ganha. A Ridex, ela permite que o Brasil mostre a essas delegações que vieram aqui, a nossa base de defesa. E o tão importante, quando nós temos boas forças armadas, forças armadas operacionais, é nós termos uma base de defesa que apoia essas forças armadas. Ter o suporte logístico, em termos de fornecimento de equipamentos, de sistemas, que permitam as forças armadas operarem independentemente. E isso a gente consegue através de uma indústria de defesa que não pode depender apenas do Brasil. Ela tem que exportar para sobreviver. E a Ridex vai permitir isso. Essa feira é importantíssima, porque ela tem uma proposta muito diferente. Ela traz para a discussão toda a base industrial da defesa sendo prestigiada, sendo protagonistas da nossa indústria. Ela faz com que nós venhamos a ter prioridade. ela quer que a base industrial de defesa tenha o melhor segmento, seja melhor utilizada por todos.